Fala galera, C87BR trazendo mais um vídeo pra vocês, galera vamos que vamos aí pra sétima e oitava fase, não, é, isso, não, sexta e sétima, vamo lá, vamo lá. Vê que é o objetivo que eu não vi, tá, o objetivo é que abrir as válvulas, ah molezinho, só não gosto muito da Ape, porque é muito chato. Eu estou com uma arma nova aí, Dual Block. Pela Deus consegui pular, deixa eu abaixar um pouquinho. Calma, devagar, 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 devagar. Pisa aí, pisa. Pisa, pisou, né? Pisa. Vou fazer o objetivo rapidinho pra ficar bem dinâmica aqui. Tá vindo muito zumbi ultimamente, cara. Muito zumbi mesmo. Vamos lá. Já foi a primeira. O que que é isso aqui? Ah, tá. Eu vim daqui. Galera, tá rolando um evento aí. Evento de Halloween. E os pocos foram transformados em abóboras. E agora ao invés de ter só três, tem até seis abóboras. E o objetivo é achando essas abóboras, vocês ganham alguns prêmios. A gente, né? Que joga, né? Galinha. Ai, faltou um, faltou um. Vamos lá. Segunda válvula. Vê se aparece alguma aqui. Pra eu mostrar. Ali, uma no chão aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra achar até seis. Aí, se eu não me engano, achei até mais um. Aqui, ó. Aí. Bora. Vou ficar procurando a onda aqui, não. Depois eu... Quando eu estiver jogando, eu acabei achando mais um. Quando eu estiver jogando, eu... Sem gravar, eu procuro. Caramba. Eu não tô nem procurando, achei outro. Vai sim. Vamos lá. Upem suas armas, galera. Porque essa fase que é bem chave, é muito zumbi mesmo. Imagina pra quem não tem arma upada aí. Faz a Dual Glock se ela aparecer. Caraca. Pisa, safado. Pisa, 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 pisa. Ah, ele não explodiu. O que que houve? Ué. Não explodiu, não entendi. Vamos lá. Dessa vez, a mina deu uma falhada legal aí, que eu não entendi. Ah, esqueci de falar também, é a cabeça dos zumbis também. Como de abóbora, né? Esse evento tem todo ano aí, de... Do Dead Trig aí. Bora, sai fora. Encheu, vamos embora sai fora. Eu não gosto dessa fase da África. Acho horrível. Tem essa e tem uma outra. Que é o maior labirinto aqui, ó. Não gosto muito. É mais por isso. Vamo lá. Fechar aqui, como é de costume. Opa. É isso aí, acabou a sexta fase, vamo pra sétima. Sétima fase, galera. Vamo que vamo. Outra fase que eu odeio também. Porque entra nessa mina aí. Entra nessa mina aí. Tem que explorar ela, né? Tem que colocar algumas coisas. E vem muito zumbi. Na África vem zumbi demais. Não sei porquê. Eu vou pegar isso. Que infestado mesmo, zumbi. Vamo lá. Vem muito zumbi. Sai muito zumbi daqui. E se ficar perdendo tempo. Caraca. Fica pior. Então eu digo pra vocês. Não percam tempo assim. Nessas fases. Não sei por que vocês estejam com boas armas aí. Né? Opa. Fora isso. Não perca tempo não. Porque é mó labirinto. Você pode acabar até se perdendo aí sem querer. Quando esse zumbi vier. Você faz isso aqui, ó. Tá vendo? Você ativa o sangue. Que ele vai ficar lento, ó. Ó. De novo, ó. Ó. Tá vendo? E você consegue passar dele, ó. Aí é uma dica aí pra você enfrentar esse... O nome dele é Furioso. É uma boa dica. Vamo lá. Vamo olhar a segunda aí. Caraca. Muita coisinha. Examinou. Um beijumbi pra caramba. E agora tem que colocar os sinalizadores onde a gente analisou esses... Esses vírus aí, esse negócio verde aí, parece um ameleco. Enfim. Vamo lá. Vamo lá. Ai, caraca. É muito labirinto aqui, cara. Muito mesmo. Muito mesmo. Fica difícil aqui. Eu não gosto de jeito nenhum dessa fase. Você vê que eu não tô nem procurando as abóboras, né? Tô só querendo ir embora, mas eles me prenderam aqui. Trocar de arma aqui. É muito zumbi que vem mesmo. Parece que eles têm mais fome do que os zumbis de outro lugar. E eles estão vindo atrás. Eles vêm atrás. Olha o outro aqui. Eles vêm atrás, mas eu já sei o que é que eu vou fazer. Se tiver vindo muito, eu já sei o que é que eu vou fazer. Também já tem que dar uma roupada na arma já de novo. Mas não é fácil, não. Falta o útil. Ah, não. Bom. Já acabou, já. Ai, caraca. Não acredito aqui em cima, cara. E agora? Peguei o quê? Enti nela. Não gostei muito, não. Acho que tá acabando, hein? Não. Ainda não. Taca. Coloquei a galinha ali porque tá bravo. É muito zumbi que vem aqui dentro. Só atrair eles, né? Vamos ver. Vou colocar outro. Que me ajuda aí a recarrecar. Pronto, explodiu, mas eu já tô um pouco longe. Hora de ir embora, né? Hora de ir embora, né? Engraçadinho. Eu tô sozinho. E a gente tá sozinho aqui. O cara fala que é hora da gente ir embora. Hora de ir embora. É, galera. Finalizando a fase aí. Fiz a 6 e a 7 pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilha também pra quem joga. Pra quem quer aprender mais um pouco. Quem quer jogar. Quem tem alguma dúvida. E eu fico por aqui. Ele vindo aí de novo. Me derrubou ainda. Eu sou dando as costas dele. Explode, 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 explode. Explode, explode, explode. Explode, explode, explode. Eu vou ficando por aqui, galera. Falou. Valeu. Fui. Fui.